E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre o Oriente Médio, mas mais uma visão de como essa região é estratégica e quais são os conflitos que acontecem ali. Então o Oriente Médio é uma região estratégica em termos econômicos e geopolíticos. Principalmente ali quando você olha que ele conecta a Ásia, a Europa e também a África. Mas além disso, nesse território estão localizadas as maiores jazidas de petróleo do mundo. Essa região é composta de 15 países e ocupa uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados. Nessa região se encontra uma população de cerca de 320 milhões de habitantes, predominantemente árabes, de maioria muçulmana. E Israel, com uma população de religião judaica, é uma exceção nessa região. Agora vamos falar um pouco sobre os aspectos físicos. O relevo do Oriente Médio é constituído em grande parte de planaltos circundados por montanhas e as planícies estão situadas em geral entre o litoral e os conjuntos montanhosos. E no interior da região, entre os rios Tigre e Eufrates, se destaca a planície da Mesopotâmia de grande valor histórico e cultural, como você já deve ter visto em algumas outras aulas de história. E os climas predominantes são árido e semiárido, e é o motivo pelo qual a região é toda formada por desertos. E as temperaturas variam de mais de 40 graus Celsius durante o dia e menos de 10 graus durante a noite, que é típico ali dos desertos. Isso levou à concentração da população em cidades como Damasco, na Síria, Riad, na Arábia Saudita, localizadas onde as águas subterrâneas afloram na superfície, formando oásis. Então o Oriente Médio é a região que enfrenta o maior estresse hídrico do planeta, e grande parte da água consumida é retirada dos lençóis freáticos e de aquíferos. A maior parte é usada na irrigação, o que compromete o consumo doméstico. E com a expansão do consumo e das áreas irrigadas, a ONU prevê para os próximos anos problemas como, por exemplo, o agravamento da contaminação dos aquíferos, o desperdício e o surgimento de disputas pelo uso de águas em zonas fronteiriças. Além de tudo isso, o Oriente Médio é uma região em que existem tensões e conflitos e as posses das jazidas de petróleo e o controle do fluxo de escoamento desses recursos motivam enfrentamentos entre os países do Oriente Médio. Um outro grave conflito que ocorre nessa região é protagonizado por israelitas judeus e árabes muçulmanos, que é a disputa pelo território localizado ali no sul do Líbano e nordeste da península do Monte Sinai, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão, que é a Palestina. Em 1447, a ONU fez uma resolução que criou o Estado de Israel e isso agravou a questão entre as comunidades árabes e os israelitas. Uma outra questão importante é sobre o petróleo. Os países do Golfo Pérsico são responsáveis pelo fornecimento de um terço do petróleo consumido no planeta e nessa região se concentram cerca de 65% das reservas de petróleo de todo o mundo. Então, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait e Catar, juntamente com Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Venezuela e Equador, compõem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Esse grupo reúne Estados responsáveis pela extração e refino do petróleo com grande influência sobre a quantidade de petróleo disponível no mercado internacional, além, é claro, sobre o preço do barril. Eles definem tudo isso juntos. E também os membros da OPEP, juntos, produzem 35% do petróleo mundial. Saindo um pouco disso, as alianças e as mudanças dos países do Oriente Médio são acompanhadas de perto pelas potências mundiais, porque uma vez que algumas alterações políticas acontecem nessa região, pode ter reflexos globais. E, além disso, é necessário manter todo esse contato por conta do acesso ao petróleo. Hoje em dia, o petróleo produzido no Oriente Médio adquire grande influência no mercado internacional e sendo comercializado para todo o mundo. Assim, os territórios do Oriente Médio se firmam como os principais exportadores de petróleo do planeta, distribuindo esse produto, o petróleo, por meio de oleodutos e navios petroleiros a todos os continentes. Agora, vamos entrar em uma parte muito importante da aula, que é a questão da Palestina. O conflito recente entre árabes e judeus na Palestina teve origem com a criação do Estado de Israel em 1948 e a não criação de um Estado árabe na região, como previu o Plano de Partilha da ONU de 1947. Algumas razões históricas de onde viveram os ancestrais dos judeus levaram à decisão de instalar Israel naquela região, então ocupada majoritariamente, principalmente, por árabes. E com o surgimento desse novo Estado, grande parte dos palestinos que viviam ali se refugiaram na faixa de Gaza, na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Iraque e no Egito. A proposta de criação do Estado de Israel foi aceita pela Assembleia Geral da ONU, mas rejeitada pelos árabes palestinos e por países próximos, como Egito, Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, de maioria árabe. Ou seja, o próprio povo estava rejeitando todo aquele movimento, porque não interessava a ele. Para pra pensar. Existia toda uma civilização, um conjunto de pessoas que residiam ali e que, em trás, elas tiveram que sair. E pra outros lugares, poxa, isso gera todo um conflito interno, né? tanto entre as pessoas, como entre os Estados. Mas a partir de 1948, os conflitos se multiplicaram. As constantes derrotas dos árabes nas guerras ali de 1947 e 1948, que foi a Guerra da Partilha, e em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, e também em 1973, com a Guerra do Yom Kippur, se consolidou ainda mais o território do Estado de Israel e dificultou também, ainda mais, a criação do Estado Árabe. Mas, ao longo dos anos, a relação entre árabes e judeus na região teve momentos de muita tensão, e setores de ambos os lados foram se radicalizando, o que dificultou ainda mais qualquer possibilidade de paz. A permanência de assentamentos israelenses, conjunto ali de moradias ocupadas por judeus, em áreas das Jordânias, território ali ocupado por Israel em 1967, dificulta ainda mais essas negociações de paz. Por outro lado, os grupos palestinos, eles não reconhecem a existência do Estado de Israel e pregam a sua destruição, muitas vezes com o uso da força e de ações de muita violência. E a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a Palestina como Estado Observador da ONU, no final ali de 2012. Nessa votação, 138 membros foram favoráveis à proposta e 9 contra, entre eles, Estados Unidos e Israel. Com essa mudança de entidade observadora para Estado Observador, a Palestina, Cisjordânia e a Faixa de Gaza, passou a ter a possibilidade de solicitar o ingresso em agências e órgãos ligados à ONU, incluindo, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. Por fim, vamos falar sobre um ponto também importante, que é a Primavera Árabe. Em dezembro de 2010, uma série de manifestações e protestos tomou conta dos países árabes do Oriente Médio e no norte da África, contra os regimes autoritários que controlavam a vida política em alguns desses países. Esse conjunto de manifestações ficou conhecido como Primavera Árabe. Essas revoltas populares se iniciaram na Tunísia e derrubaram o governo do ditador que governava naquele período, em 2011. No Oriente Médio, países como Berém, Jordânia, Síria, Oman, Iêmen, Arábia Saudita e Kuwait também viveram ondas de protestos populares clamando por mais democracia. E em 2014, a Síria vivia uma guerra civil. As autoridades sírias foram alvos de acusações internacionais por crimes cometidos contra a população civil em seu território, incluindo, por exemplo, o uso de armas químicas que são proibidas pela ONU. Então, com isso eu encerro essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido todas essas questões sobre o Oriente Médio, esses conflitos, a geografia, o clima. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não deixem de nos mandar e até a próxima!